Eu acho que vai ter o dobro na próxima década se continuar isso aqui. Você acha que o americano quer resolver isso aqui ou ficar recebendo os melhores investidores, cientistas e tudo daqui? Empreendedores? Interessa o americano salvar esse país aqui ou ficar recebendo os melhores do país? Opa, não precisa nem investir na mão de obra, já vai pronta. Pois é. É isso, a gente vai, daqui a um ano, a gente pode gravar, inclusive, a gente pode voltar essa conversa nem que seja virtual, daqui a um ano. Vamos ver se Trump apertando, se os caras vão peidar ou se eles vão dar testa e escolher o lado chinês, eu mudei os chinês, não é isso? Você vai estar aqui daqui a um ano, Renatão? Eu espero que não, velho. Será? Vai sumir mesmo? Vai sumir mesmo? Você não quer não gravar lá na Flórida? Não, querer eu quero, velho. Não, querer eu quero, mas, tipo, se você sumir, você vai sumir do mapa, ou se não, eu vou ficar lá na Flórida, eu vou pôr as caras lá. O ideal é sumir do mapa, velho. O ideal é sumir do mapa. Inclusive, eu saí das redes sociais, eu só voltei na época de eleição, na hora que os caras fizeram a proibição ilegal de... Aí eu tive que postar no Twitter ou não? Qual proibição? Os caras inventaram na eleição sem previsão legal. Pô, bicho, o cara que não se manifestasse ali é um covarde ou não? Hein? Eu fui forçado, foi uma provocação, como é injusta a provocação, não é isso? Você reagiu, injusta a provocação, legítima defesa. O cara, se você não fizer isso, você não é homem, praticamente, não é isso ou não? Aí você pegou, hein? Legítima defesa. E aí eu te dei apoio, eu dei apoio ao candidato e tal, que eu nem ia me meter na eleição, não é isso? Na hora que o cara veio com aquele negócio de ir atrapalhar, eu digo, ah, é? Então você vai ver, não é isso ou não? Sim, sim, você achou que era um dever moral, o Gil. Isso, reagir naquele momento, não é isso ou não? Hein? É porque você mesmo falou, falou, caramba, não vou gravar no período eleitoral, esse período tá complicado. Eu não gravei, inclusive, eu não gravei. Mas eu manifestei na internet que o cara foi uma provocação ilegal, o cara não pode fazer isso sem lei e decisão judicial vale pra quem não foi citado, não é parte do processo? Pois é, um completo absurdo no mundo jurídico, né? Com teratologia. Pois é. Você tem medo de criticar o STF, assim, hoje, dar merda pra você? Não, cara, eu sempre critiquei do Gil. Não fala, não fala. Já chega, não é isso? Porque a gente precisa desse cara dois anos antes saindo assunto pra ser deputado distrital, não é isso ou não? Mas essa é uma discussão interessante pra gente ter mesmo do que se pode fazer nesse país enquanto discussão jurídica de quem, não só de quem é jurista, de quem é formado e de quem tem o lugar ali pra falar sobre isso com mais propriedade de uma formação, como toda a população tem o direito de discutir o que uma suprema corte que decide os rumos da sua vida, os rumos da vida em sociedade faz. Então, todo mundo tem o direito de fazer isso. Mas quem dirá quem tem uma formação jurídica pra dar opinião jurídica sobre o que acontece lá, cara? Por exemplo, as críticas que eu faço são totalmente fundamentadas no direito. Esse inquérito do Alexandre de Moraes, que ele faz ali tudo com base, praticamente tudo que ele faz é com base nesse inquérito das fake news. A raiz, a origem desse inquérito é teratológica, que é a expressão que a gente usa no direito pra falar, que algo é monstruoso, que algo aos olhos do direito não deveria existir jamais. Cara, como que, do jeito que foi, isso foi colocado como algo jurídico? Por exemplo, o STF, com base no seu regimento, instaura um inquérito que deveria ser originalmente feito por Polícia Federal ou Ministério Público, pedindo pra Polícia Federal, faz de ofício, determina a investigação pra Polícia Federal fazer, com base nas ordens de quem seria vítima, que são eles, eles são as vítimas do que consideraram ser crimes virtuais, fake news, o inquérito das fake news, contra o Supremo Tribunal Federal. E aí, criaram, com base no regimento interno, uma norma que tem valor maior do que a lei pra fazerem tudo isso. Cara, dentro do direito, da pirâmide de Hans Kelsen, Sem falar nos julgamentos, né? É só o princípio. É só o princípio. É sem falar do mérito da coisa, é só da forma. Quando o Alexandre Moraes tomou posse, o PT dizia o que dele? Pois é, que era um fascista, né? Que era um agente da extrema-direita. E agora é o salvador da democracia. Cara, se a gente não puder fazer essas críticas que são totalmente plausíveis, abarcadas em toda a teoria jurídica do que é o direito e na teoria política também do que é a coerência e o que é a hipocrisia, tipo isso, daí o PT o recebê-lo dessa maneira na época em que ele era alinhado com o que se considerava direito e como ele se alinha hoje, né? Com tudo que ele faz aí de legal. Cara, se a gente não puder criticar isso, a gente está vivendo, não é só teoricamente o que consideram teoria da conspiração de ser uma ditadura, não. Vai ser na prática realmente uma ditadura porque você não vai poder criticar nada, nada que está patentemente obviamente errado. Eu tenho medo, cara. Mas ninguém posiciona porque é o seguinte, a gente sabe que os nossos representantes aí não vão se manifestar porque a maioria está com o rabo preso lá. É, covarde, né? A gente sabe. Além de serem covardes. Mas a gente tem um outro grande poder que era a mídia, mano. A mídia poderia de alguma forma se arcar porque se começa a ter excesso e isso cria notoriedade pelo menos para a grande massa que é manobrada pela mídia e virar assim, pô, tem um cara fodendo todo mundo aqui, o cara faz o que quer. Cara, ele pelo menos, não sei se sentiria essa pressão porque hoje ele tem muito poder. Mas se desde o início tem a mídia trabalhando contra, ele não faria o que ele faz hoje com a tranquilidade que ele tem. Sabe, ele é muito pleno, ele é muito poder embarcado dentro de uma pessoa só. Hoje até acho que assim, quase que indiscutivelmente é unânimo. Você não consegue muito atingir esse cara mais. Tanto é que ele não respeita a população, não respeita mais ninguém. Você tem alguma dúvida que todos ali respaldam integramente tudo o que ele faz? Claro, os 10 estão com ele. Pelo amor de Deus, pô. Ele tá sendo o cara ali, ele tá sendo o cara que todos respaldam integramente, meu irmão. Todos respaldam integramente. A mídia é tão mais aparelhada e quem trabalha na mídia no Brasil sai dessa cloaca aí, meu irmão. Desse esgoto que esse cara tá trabalhando lá, ou não? Sim, essencialmente. Você tem que ser de esquerda pra conseguir cavar uma vaga dessas, cara. É, isso é uma cloaca pior do que essa aí, porque essa cloaca ainda, aquele tá, pelo menos tem um engenheiro e tal, tem um médico, tem um cara dando lá, é só aquilo ali, não é isso ou não? Sim. É totalmente a cultura de ser jornalista hoje. É a força moral. É a força moral. Mas eu acredito que se houvesse uma imprensa séria, é óbvio, a imprensa era considerada em algum momento o quarto poder, né? O quarto poder, pô. No sentido de toda a influência que gera no jogo político, né? Na tripartição dos poderes que não seria uma tripartição, haveria um quarto elemento ali, um quarto agente que teria o poder de gerar influências diretas nesses três poderes. Poderia acontecer. E acontece no sentido de que eles estão macomunados com essa galera aí mesmo. Eles servem aos interesses de todos esses poderes aí, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, é uma não falação ou lambeção dele, né? Imprensa relativa. E endosso e apoio total pra esse cara. Mas se tivesse mesmo um trabalho sério de uma imprensa fazendo o que deveria ser feito, que era fiscalizar os poderes com imparcialidade, ah, eu acho que seria pouco provável de ele ter pelo menos esse comodismo pra fazer o que faz. Inclusive, a mídia verdadeira e dominante agora não são mais canais oficiais. É Twitter, Instagram, WhatsApp e YouTube, não é isso? Sim. Rapaz, muitos canais, inclusive, são menos assistidos que o programa desse que fica gravado aí o cara vai assistir dois, três anos, meu irmão. Acabou. Felizmente a gente tem isso. A gente tá falando sobre imprensa tradicional, mas isso daí é a nossa salvação. O WhatsApp é a opinião de grupo de família, não importa a opinião do seu tio, do seu avô, do seu irmão, eu tô em tal lugar, tá acontecendo isso aqui assim, não sei o que lá. Rapaz, é porque a gente não consegue avaliar como reverberam os grupos de WhatsApp, Telegram, Signal. O YouTube tá bombando, bicho, tá bombando, tá tomando a televisão. Por isso que eles estão querendo derrubar o Max, viu, da internet. Nós descobriremos em um ano. Vai hoje, hein? Nós já descobriremos em um ano. Quando o Trump entrar, ele deve apertar. Vamos ver se os caras vão peidar, ou se eles vão comer a pressão, ou se vai pro lado chinês, não é isso? Ah, vamos ver. Mano, eu acho que pular de chinês é complicado ali, hein? Venezuela foi ou não foi? Mas ali, Venezuela foi ou não foi? Eu acho que o Brasil tem de pular de chinês também, né? O governo... Porra, não tem não. A maioria daqui é direita, mano. A maioria das pessoas em Cuba, 89% dos cubanos desejariam ter nascido nos Estados Unidos. O problema é que os outros 11 têm arma, não é isso? Ou não? Mas o negócio é esse, a população, cara, não vai querer isso não. É foda, porque a gente sabe que é uma merda mesmo, mas tá na hora da virada, a população também batendo no peito e fazer igual o Wilker, mano. Vai demorar décadas. Tem que ter coragem, cara. Eu tô com você, sabe? Começa a abraçar. Porque assim, a esquerda, ela é menor, mano. Ela é menor no país. Ela é menor, só que ela é unida. E nenhuma guerra, e nenhuma guerra, os caras, e nenhum conflito os melhores, mais ricos e mais numerosos vencem. Quem vence são os mais organizados. Eles escolhem como, onde e em que condições vai ser o combate e vencem. Os mais, é teoria das elites, existe há mais de 100 anos, é pareto, não é isso? Os mais organizados vencem. Você tem medo, assim, desse movimento que você faz indo à universidade, chamando a galera pra te ajudar, tudo. Em algum momento, rolar alguma agressão, alguma coisa assim, dar ruim pra você? Cara, eu acho que, inclusive, esse é o meu antídoto ao veneno deles. Porque, igual eu falei, o exemplo inicial lá do grupo deles, do Centro Acadêmico de História, me ameaçando, esse é o veneno. Ia dar em algo físico mesmo, algo pro campo do mundo real. Se não houvesse a denúncia. Se não houvesse a denúncia e eu chamar essa galera pra quando eles fizessem em resposta a denúncia que eu fiz, essa assembleia antifascista, se eu não tivesse chamado essa galera e aparecido lá com quase 50 pessoas, gente braba, assim, e alguns do teu tamanho perto disso. Sim, sim. Meu amigo, esses caras deitavam e enrolavam comigo e eu já tinha apanhado ali e já tinha sofrido pressão até não aguentar mais. O negócio é que eu dobrei a posse. Tá, você quer me bater? Você quer dizer que vai ser violento? Vem a de galera que eu venho também. Vamos ver até onde vocês vão. Eu tô lá pro que aconteceu. Eu vou levar a minha galera. Eu falo do lado oposto, da sua galera, porque a sua galera cada vez mais vai aumentar. Hoje mesmo eu te falei, ô Wilk, pô, se for rolar, me leva que eu quero ir. Eu faço questão. Vem lá de Minas, trago som, precisar trago mais pessoas também. Só que você não tem medo de uma hora essa galera sua aumentar e sair do seu controle e dar ruim pra você? É, mas é aquilo que palavras até convencem, mas o exemplo é o que arrasta. E eu dou o exemplo no meu canal, cara. E pra eu arrastar uma galera, eu posso convencer um ou outro com palavras igual eu tento fazer sempre também. Mas mais do que só as palavras que convencem, eu tenho um exemplo pra arrastar mesmo. É, não é no sentido assim de eu vou só te falar como fazer. Não, eu vou ser o exemplo de como tem que ser feito. Então eu não sou agressivo, eu sou o tempo todo argumentativo e eu acho que eu ser assim, eu tentar fazer tudo do jeito mais correto possível, faz com que muitos da minha galera aí que seriam violentos, que tem esse instinto de, cara, eu não aguento ver você sendo oprimido por esses comunistas filhos da puta, né? Tipo, é o sentimento da maioria, esse instinto assim. E aí eu, cara, não haja assim. Olha o meu comportamento aqui. A gente não vai descer no nível dessa galera. Tente seguir o meu exemplo aqui. E tanto quando eu vou reunir esse pessoal, eu falo pra eles, né? Eu tento convencê-los pela palavra. Mas o meu exemplo, que eu acho que é o que mais segmenta a nossa...